Eu vou falar com vocês sobre a questão do De La Cruz, que o De La Cruz cantarolou música do Flamengo, já está aí mirando o título de Libertadores, ele falou conquistar com os que me fizeram chorar, ele deu entrevista a Comebol, destacou o carinho recebido durante e depois da chegada ao Flamengo, e ele também falou da torcida do Flamengo de uma forma que o Max gostaria, estão loucos da cabeça, são muito passionais, vivem de uma forma muito particular, me demonstraram muitíssimo carinho no momento em que cheguei, inclusive antes de chegar, me coparam, o coparam é tomaram as redes sociais, esse me coparam quando ele fala é que tomaram as redes sociais dele pedindo que eu viesse, e aí ele falou isso na gravação feita pelo Content Day da Comebol Libertadores, cara o De La Cruz é impressionante, os comentários lá no Instagram quando eu postei, é que ele já está muito a cara do Flamengo, ele ainda fala mais, olha, uma vez aqui eles seguem demonstrando esse carinho, não só comigo, mas também com meus companheiros, acredito que é muito importante para que todos sintam o apoio da nação, como dizem aqui, vai ser importante para os nossos objetivos, todo esse apoio, ele deixando claro que vai ser muito importante, todo esse apoio aí para os objetivos, que entre eles está o título ali da Copa Libertadores da América, outro fator que tem tornado o ambiente rubro-negro mais familiar para o De La Cruz, é uma música da torcida também do Flamengo, inspirada em Brasil, de si, me que se sente, que os argentinos cantam, né, Brasil me diga como se sente, é uma música que eles cantavam, né, durante, em 2014, durante a Copa, era uma forma que eles tinham de, inclusive brincar, né, zoar os brasileiros, eles zoavam os brasileiros, mas o Flamengo tem a sua própria versão, né, é, acima de tudo rubro-negro, amor maior não tem igual, eu juro que no pior momento, vou te apoiar até o final, dá-lhe, dá-lhe Flamengo, então, essa música, ele cantarola, tá, e, mas ele não, não, não sabe a letra ainda perfeita, aí, ele fala aqui o seguinte, ó, não pude aprender nenhuma letra, sei que há uma que é muito parecida com uma canção que se canta na Argentina, é, zoando a seleção brasileira, mas depois não aprendia a letra, né, ele deixando claro que ele não, não conseguiu aprender a letra, creio que é uma música que a Argentina cantou ao Brasil, é, com esse ritmo aí, né, ele, ele deixando claro, pode ser? Com esse ritmo? Sim, com certeza, Adela Cruz, você tá certo, é essa mesma, só que o Flamengo canta diferente, ele fala, é a que mais me chamou atenção, mas não entendo a letra ainda, é, ele falou também que em três ou cinco minutos, tudo se foi abaixo, ele falando sobre a final da Copa Libertadores da América com os dois gols do Gabigol, a final de 2019, ele abrindo o jogo sobre a final de 2019, em três ou cinco minutos, tudo se foi abaixo, aconteceu de o Flamengo ganhar e a partida foi muito equilibrada, é, fizemos uma grande Libertadores, é, e eu também, né, ele deixando claro, eles tinham sofrido pouco e com a gente sofreram mais do que realmente, é, tinham sofrido durante toda a Libertadores, ele falando do Flamengo pela visão de lá, obviamente que agora há a expectativa de conquistá-la também, olha essa frase agora, com os que me fizeram sofrer em 2019, risos, me fizeram chorar um pouquinho porque ninguém gosta de perder, ainda mais uma final de Libertadores, cara, fantástico, né, o Adela Cruz é hoje que é alvo aí das brincadeiras também dos amigos dentro do ambiente rubro-negro, né, brincadeiras referentes a 2019, mas ele garante que esse tipo de interação só torna o ambiente mais agradável, muito legal, cara, muito legal, até Luiz Araújo que conquistou a Libertadores, sub-20 no caso, em cima, é, do, do Liverpool, né, quando ele jogava lá o De La Cruz, jogava lá em 2016, também zoa o De La Cruz, ele fala, o Gabi brinca, o Jordi é igual, mas sempre com respeito e numa boa onda, creio que a união do grupo é com a participação de todos, né, também, é, isso vai se tornando importante, é, pra conquistar todos os objetivos traçados pra esse semestre, cara, semestre não, ano, né, De La Cruz, ou anos, né, a gente quer muitos títulos aí, se Deus quiser, temos um grande plantel, uma grande comissão técnica, e junto com os diretores, vamos nos alinhar, pelo menos, né, pelo mesmo objetivo e tratar de conseguir esse objetivo, né, então eles querem, pelo menos, conquistar os títulos que eles, é, estão tendo aí como, como meta principal, né, Libertadores, brasileiro, espero que seja logo tudo isso no primeiro ano, né, ele fala, algumas brincadeiras, é, com o Luiz Araújo, né, que a gente já tinha acabado de falar sobre a Libertadores, de sub-20, é, é, também, e, cara, mas eu percebo que há um, há um ótimo relacionamento ali, né, com, tanto com os brasileiros, né, apesar do Luiz Araújo jogava na, na Premier League e tudo mais, mas é brasileiro, e com os gringos também, o relacionamento óbvio dele é melhor, né, com os gringos, a gente percebe uma proximidade muito grande, né, o Arrascaeta falou ontem que divide o mesmo mate com ele, então, a gente sabe que o relacionamento ali, a, 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 como é que eu vou dizer pra vocês, a afinidade, a afinidade é maior com os gringos uruguaios, os argentinos, mas ele também deixou claro que brinca com o Luiz Araújo e com os brasileiros, né, é, olha só, falar pra vocês aqui, tem uma informação muito importante da Raiza Simplício, tá, ela trouxe que o Flamengo tá se preparando pra contratar um jogador desejado por Tite pra suprir o elenco na Copa América, cara, essa notícia é muito importante, porque o Flamengo é, vai ter aí de 1º a 19 de abril pra contratar, né, e a diretoria e o Tite estão aí programando já uma reunião a partir já, a primeira reunião a partir já dessa semana, tá, pra debater a ideia aí de terem a contratação de um novo jogador aí do futebol brasileiro que está jogando em estaduais e seria, né, um jogador, um meia, segundo a jornalista Raiza Simplício, nossa amiga Raiza Simplício, né, também tá muito abalada com o falecimento do Max, segundo ela o técnico Tite deseja contratar um novo jogador, ele quer aí um volante que possa também atuar como meia avançada, então é um jogador que também atua, atue como volante, né, faça ali a volância, né, devido aí a questão da Copa América, né, porque vai perder aí pelo menos Pulgar, Delacruz, você, a Rascaeta, nossa, você perde o meio campo todo, né, e aí são jogadores que fazem justamente a volância e também a meia, e o Flamengo vai precisar disso, tem o Vitor Hugo? Tem, mas precisaria de mais um, né, então a Copa América vai ser disputada entre junho e julho e o Flamengo se vê aí de mãos atadas sem poder contar aí com alguns dos seus principais jogadores, né, serão aí desfalques grandes, né, por várias rodadas do Campeonato Brasileiro e o Tite quer conquistar o título e pra isso não vai poder dar mole com relação a essa questão de contratação, vai precisar contratar por causa desse péssimo planejamento da CBF com relação à data FIFA, no caso, à Copa América. A diretoria do Flamengo, então, tem essa reunião aí já, a primeira reunião programada com o Tite pra resolver essa contratação já na próxima semana, já debater pra, de primeira a 19 de abril já pode contratar, mas querem o quanto antes já fazer a contratação pra já integrar esse jogador no elenco, tá, então eles vão debater aí a possibilidade de atacar o mercado aí, já no início de abril, tá, então a gente sabe que tem um curto período pros clubes se reforçarem e eles vão aproveitar essa possibilidade pra contratar jogadores que estão atuando em competições, em campeonatos estaduais. Olha, o presidente Rodolfo Landim voltou a falar sobre questão de estádio, agora ele falou com o Globo Esporte, tá, e contrariando ainda, continua contrariando todas aquelas informações que saíram na ESPN, que tava travada a negociação com a Caixa, o Landim falou o seguinte, é, a gente vai discutir a forma de financiar isso, tá, ele deixando claro que o Flamengo não vai perder o poderio financeiro em contratações, a gente tem defendido que tem como fazer isso captando dinheiro direto do clube sem, no caso, sem o Flamengo comprometer as contratações, comprometer os ganhos desportivos, tá, e aí com aportes, né, buscando sócios estratégicos, mas que ele deixando claro, né, sócios que não façam aí parte do estádio propriamente dito, tá, como forma de não onerar as receitas que o Flamengo vai ter, no caso, com o estádio. Então ele deixando claro ainda essa preocupação que o, ele não quer que o, no caso, os patrocinadores ou quem quer que seja sócio na questão da construção do estádio, é, receba alguma coisa dos jogos, das vendas de ingressos futuros, não quer comprometer, não quer onerar as receitas de ingressos, é, e aí a gente tem a questão das cadeiras cativas, tem a questão do naming rights e outras situações que ele não explicou, tá, mas deixando claro que ele não quer, tá, onerar as receitas que o Flamengo vai ter com venda de ingressos do estádio, certíssimo. Ele fala, fizemos uma apresentação sobre o projeto pra Caixa e vamos agora enriquecer os dados que a gente já apresentou com análises complementares que foram feitas em detalhes e que a gente não apresentou na reunião, tá, então agora o Landim tá preparando um material diferente, material que não foi apresentado, pra poder dar sequência na questão aí do projeto com a Caixa e aí conseguir a compra do terreno que ele mais quer, que o Flamengo mais quer, que é o do gasômetro. Ele também falou sobre a questão da capacidade do estádio, ele falou o seguinte, a gente ainda está olhando, mas isso vai depender um pouquinho do detalhamento adicional que a gente vai fazer, né, do projeto, tá, foi exatamente o que o Gustavo Oliveira falou comigo, que eles óbvio tem a intenção de um estádio pra mais de 100 mil, mas vai depender, um mínimo de 90, mas vai depender muito também do projeto, do espaço, de qual vai ser realmente a aprovação, né, porque depende de uma aprovação aí do governo, né, da prefeitura e tudo mais, então o Flamengo depende aí dessas aprovações pra saber realmente quanto vai poder colocar ali no estádio, né, a capacidade que vai poder ter no estádio.